Pra vocês que não estão vendo, tem um ser humano ali atrás, nós chamamos de A Produção. La Producioni. Qual é o seu nome, Produção? La Producioni. La Producioni. Não quer divulgar seu nome? Eu não, eu não quero. Ok, é a nossa produção, a minha produção e a produção dele. Eu acabei de dar um tapa em vocês, porque eu bati no microfone, eu peço perdão. Perdão? Perdão, eu peço perdão. Porque hoje eu vou fazer uma mágica que eu quero que a produção participe também. Mas como ela não quer que o rosto seja divulgado, fica aí, só tem a sua reação. Achei que você colocou o quadriculado com a sombra na parede. Não, não, vai ficar meio esquisito. Então, seguinte, é uma mágica que eu nunca fiz na minha vida, assim, abertamente pra todo mundo. Olha que bonito, minha carteirinha é uma carteira pra guardar a baralha. Ah, eu conheço esse simple, hein? Venething. Eu conheço esse simple. É, qualidade, set top. E, seguinte, essa mágica eu pensei já faz um tempo. Por quê? Porque eu não sei se você é assim. Mas eu tenho um certo problema. Eu chamo isso de problema. Porque quando eu acordo, quando eu acordo muito cedo, eu tenho o problema de fazer as coisas no modo automático. Sei lá, eu acordo muito cedo, eu sei lá, me troco, eu vou no banheiro, eu saio. Tipo, já aconteceu de eu ir pra faculdade, pra escola. Tipo, no modo automático, eu só me ligar que eu cheguei na escola, assim, tô passando o cartão na catraca da faculdade. Eu falo, caramba, eu cheguei aqui. Como assim? Eu cheguei até aqui, agora que eu desperto. E por conta disso, já aconteceu de eu ir com roupas erradas pra faculdade. Já aconteceu de eu ir de social pra faculdade. Tipo, eu fui com roupa social... Eu não tô mentindo. Eu fui com roupa social pra faculdade. Pessoal, tipo... Tipo, você tava trabalhando? Eu não... Porque você tá todo social, eu... Caraca, meu, porque eu pego as roupas, assim, tipo, o maior confuso. Já aconteceu de eu ir pra faculdade e voltar, e quando eu voltar, eu tava com as meias trocadas. Tipo, um pé de um, um pé de outro. Tipo, nossa, maior confusão. E é por conta disso que eu pensei nessa mágica. Não tá fazendo sentido nenhum. Mas, calma, vai fazer agora. Aqui, tá pra você. É a carta de uma meia. Hã? Uma carta era uma meia. É uma meia. Seguinte. Aqui, eu tenho cartas com desenhos de meias diferentes. Várias meias diferentes. Não só aqui, como aqui também. E seguinte. Igual acontecia comigo, as cartas... As meias não batem. Os pés não estão batendo. Aqui, ó. Um é rosa com corações, o outro é todo bugado. Aí tem esse que é azul, o outro que é listrado. Temos meias diferentes. Cada uma com uma cor aleatória. E eu quero que você escolha uma. Então, eu vou passar e você fala. Para, como quiser. Para. Caramba, assim tão rápido. Para. É que a gente viu um curso aí. Não vou cair nas três vezes. Nossa, mas foi muito raro. Não, pode passar mais? Não, tudo bem. Essas duas cartas. Porque essa daqui eu já virei e eu não queria ter visto. Essas duas cartas. Certo? E aqui, como você pode ver... Você vê essa meia. É diferente, né? Legal. Toda pintadinha. E todas as outras, como você pode ver, nenhuma delas, tipo, coincide. Está vendo? Não é o par... Certo. Não é o par... Par ideal. Não faz nenhum sentido falar isso. Não é o par ideal das meias. Mas não importa essas cartas aqui. O que importa, na real, é a carta que você escolheu. Eu fui passando e você falou para. Seria incrível se você tivesse falado para exatamente nas únicas meias que coincidisse. Eu vou embora. Seria incrível, não seria? Seria muito incrível. Seria muito incrível. Eu falei para mal rápido. Produção. Nem sei por quê. É verdade. Foi muito rápido. Eu não faço isso. Produção, seria bom? Seria bom. Seria muito bom. Vamos ver. Essa daqui é a primeira meia. Olha, lembra bastante Brasil. Pura coincidência. Amarelo com verde. E essa daqui. E essa... Caraca. Calma. Eu falei para vocês. Deu ruim, velho. É que eu nunca fiz essa mágica. Mas eu falei para vocês que eu tinha... Eu tenho um problema de quando eu acordo cedo, eu visto as roupas erradas. E eu não sei se você acredita em mim, mas isso acontece até hoje. Aqui eu tenho a meia verde com amarelo. Mas não só isso. Ele não vai estar com o malpé roxo. Hoje eu tenho uma meia roxa com estrelinhas. Tchau, galera. Não, eu vou embora. E aqui... Não. Exatamente. Você escolheu exatamente as meias que eu visto até hoje. Cara, aconteceu isso hoje de manhã. Eu falei, eu não posso perder essa oportunidade. Não, não, não. Que é exatamente as mesmas. Não, eu nunca falei para tão rápido assim na vida. Para. Não é incrível? Mas calma. Eu testei a sua intuição sem te contar. Eu fui passando as meias e eu pedi para que você falasse para. Você falou rápido demais. Você achou que você ia parar nas meias que coincidisse. Mas, na verdade, você parou na única meia que não coincide. Porque todas as meias do baralho coincidem. De azul, azul, vermelho, vermelho. Todas e cada uma das meias. Eu posso mostrar aqui. Todas e cada uma delas. O cara está com a meia ainda. Você não está com a meia. Vocês não estão entendendo. Eu estou com essa meia o dia inteiro. Calor do cão. Isso aqui foi absurdo. É diferente, né? É uma mágica muito diferente. Isso aqui foi muito legal. Muito bom, muito bom. Muito obrigado. Não, isso foi incrível. Pode falar. Isso foi incrível. Produção, nota? Onze. Onze? De dez. É diferente, é diferente. O final é muito surpreendente. É surpreendente. Qual? Esse ou o da meia? Acho que é ali. Mais o que a meia? Mais o que a meia? Eu estou surpreendendo você estar com a meia 10. Mas ali ter batido também, assim, do nada, achei que desabra. Legal, né? Isso aí. Muito obrigado. É um vídeo embugando sua mente com algumas meias. E é isso aí. Até o próximo vídeo.